Você está no canal do Miniaturas Demetrios e teoricamente eu ia mostrar os opalas essa semana mas eu não tive tempo de mexer nisso. Então o que a gente vai fazer, vamos continuar com a pintura do Boca de Sapo. O processo que você vai ver essa semana é a preparação dele para receber uma tinta metálica. Espero que você curta esse vídeo e vou tentar semana que vem dar continuidade aos opalitas. Falou? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!